Easter Eggs de Natal nos jogos Em Clay Fighter do Nintendo 64, se você apertar uns comandos no menu, vai desbloquear o Papai Noel lutador de sumô, em que um de seus golpes é uma barrigada. Durante os eventos de Natal do Call of Duty, Modern Warfare de 2019, tem um easter egg no mapa Winter Dogs. Se você atirar no catavento quando o relógio der meia-noite, vai aparecer um trenó, com o Capitão Price pilotando e o doguinho Riley puxando na frente. Em Skyrim, numa das cavernas, você encontra Reiklings adorando o trenó do Papai Noel. O nosso jogo Super Mambo Quest, em época de Natal, nas versões de celular, fica todo enfeitado com o Mombo Noel e presentes escondidos. Nossa loja online também tá com vários produtos natalinos, hein? Se eu fosse você, garantia logo.